Oi gente, eu sei que a gente é feio, mas encosta um pouco pra cá, por favor Fica agradecido demais E só tem duas opções, qual que você vai escolher Ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai correr E só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É porque eu tô andando diferente É por causa da que eu te fui pra dentro É porque não é Havaiana de pau É por causa que minha Havaiana trofé Então eu te falo que já dá pra repente É por causa que você sabe é o show Eu não sei o que é esse dia da cara Por isso que eu só faço, o que eu quero fazer é o clube É porque você sabe que é diferente, mano, que é tudo que passa É uma resposta pro mano, ela tá rimando Aqui na casa eu volto, verso, verso, volto Só que você sabe a gente devolve É tudo uma condição e agora é o cut Eu tô andando falando aqui na Havaiana Mas sabe, mano, que agora eu vou lá na pé Mano, falando da Havaiana Não sinta terceiro, você nem tá no pé Mano, entende? Sabe como é essa é a vertente? Olha como eu tô mandando Sabe por que meu parceiro? Eu mostro aqui meu parceiro Eu sou mais insano Sabe por que? Mano, agora eu volto parceiro Não é verso do cabelinho O buquete pra Baiano, parceiro A gente mandando um passinho Os caras falaram isso ontem Então eu gostei Mano, sabe isso eu sei sei Mas sabe, mano, que eu mando na regra Parceiro, você sabe que eu sou a lei Tipo o cabelinho na regra E o cabelo me restaçando Você tá meio carente Seu cabelo é de luz Então eu volto o que eu gostei Mas aqui só dá extração Coisa e hoje eu tô um coisa e você não Mas sabe muito bem, parceiro Na rima que você só abacalha Eu lembro quando você tentou imitar o antes E o seu cabelo ficou uma desgraça Ei, vamos a frente ver Leva desse retrofato Sabe por que? Meu parceiro, eu mando e falo Parceiro, isso é um fato Você é muito inocente Só que aqui é mentiroso Nem cabelo aqui eu tenho Por que eu já raspei de novo Como eu te digo Passa, é que a volta que é o antes Nem tirei minhas Baiano, eu só topo Mas sabe muito bem, parceiro Vou falar agora, eu assemelho Tá ligado, passa Mas sabe muito bem, parceiro Tá ligado, passa que essa é a aniquila Sabe por que, meu parceiro Então passa a zero Por que? Tá feio ainda Ei, mano, sabe muito bem Olha como eu tô mandando É bem bem Sabe muito bem Falando talento, parceiro Mas só que você já sabe Da rua eu chego e nunca me estresse Eu não passo a zero, meu mano Mas por que você pega todas as feias A zero zero Eu já te imagino que eu te volto Só que você sabe, né? É por causa da criança Tá na balada Quando tá de manhã Zero zero Mas sabe, vem Passa, tá ligado Você é um vacilão Mano, você tá tipo São Jorge, parceiro Só tá pegando o dragão Ei, mano, sabe muito bem Ei, pula então nesse beat Mas tenta de novo, parceiro Porque nem você É um maco, é de trick Barulho pra batalha Tá com raiva, velho Ei, Kwe Chega pra trás Ei, Kastel Vamos pra cá Aí, aí Ei, Kastel Dá um sucesso aqui E aí, galera E aí, galera E aí, Natal Puxa aí, puxa Eu já chamei dois MC Vai rolar o Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue Eu já chamei dois MC Vai rolar o Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue Tá, então é sangue que vai ter Mas sabe muito bem Passa, tá ligado Você bate no forte Lembrando até o verso Do Edson Gomes Meu parceiro, tá ligado Papo, campo de batalha Cheira morte Ei, lembra muito bem Mas sabe muito bem Mano, na hora Eu vou te ensinar Quando o quiso Do parceiro Vou de rima Meu parceiro Eu sei que o Kastel Ele não sabe rimar Mas eu não tô nem aí Porque você sabe ou não Mas eu vim passar Sempre a minha visão E vou mostrando Como é de parceiro Eu vou falar Isso é prova de português E você não tem interpretação É disso o gol, meu mano Sua rima é boa Eu vou notar É porque eu queria um Bob Marley Pra mim marola Então eu já te digo Então eu já te digo Que é diferente Eu passo Só que agora te falo Que já se toca na praça Falou até colostei Mano, sai diante Você é o cosplay Vem aqui o antes Então já te faço Que é diferente Tá com uma roupa igual, meu mano A feira tá igual também Engraçadão Mas sabe muito bem Falou marola Mas na rima Cê sabe eu vou avante E lembra Se você quer marola Pega uma bucha De 20 gramas Parceiro E bota dentro Do skunk Otário Sabe muito bem Eu nem quero oncologia Mas cê sabe E cê pediu pra toma essa Porque cê sabe muito bem Eu vou mandar o pão no cu Responde com idologia Porque cê não interessa Marola, 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 marola Marola, 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 marola Marola, 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 marola Ela tá desesperada E eu nem sei o que falar Que engraçadão Sabe muito bem Eu chamo no caminho Mas esse seu planeta Então chama o Livio Otário Sabe muito bem Mas não tá ligado Passa aqui Aqui cê toma de bem bem É, tinha que chamar o Livio Straight Só não pode chamar Pra passar vergonha Eu te digo de verdade Mas não sou só Eu vou cantado Aqui na minha frente A moral Que rima feia Dessa desgraça Mas agora eu tô vendo Que você tá cheia de marra Morou Mas sabe muito bem Mas agora é raça negra Pássaro E você não é ninguém Eu tô cheia de marra Meu mano Só que eu tô são Você foi no malo comigo Só que eu que fiz catucarão Me cante Mas eu tô cheia de você É, tem que ter 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 ter que 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 ter ter que 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 ter